Vamos lá para mais um momento mágico aqui em Gingão e volta a mais para isso aqui É verdade, depois da apresentação dos pais do mundo, jogos ali dos legões E a supervolta que aconteceu agora com a nossa supervolta Contentada e o que você viu aí a companhia do mundo Agora se você estiver com o pessoal da Cisna, vocês vão avivar o pessoal aqui? E aí vai estar o pessoal aqui, o pessoal sempre apresentado, a gente vinha Então aqui o pessoal rapidinho apresentar o pessoal da Cisna pra gente aqui Boa noite Boa noite Goiânia, boa noite Goiás, boa noite pessoal do Jair A Cisna do Jair, com muito orgulho, vai trazer para o Rio de Janeiro de 2012 Um ralinho diferente, levar essa ideia, essa coisa maravilhosa que é o ralinho No coração do Brasil, no coração de cada brasileiro E levar essa aventura que é o Brasil Aproximar-nos, ter um ralinho de setores Que é algo maravilhoso que a gente tem certeza Que nós vamos fazer um carnaval, o maior carnaval de São Paulo, do Brasil da Rio E nós vamos levar esse carnaval, essa alegria de vocês no mundo da São Paulo Vai lá, vamos lá de novo Vamos lá de novo Se inscreva no canal.